Em 2023, o salário mínimo nacional poderá aumentar de 13 para 14 mil escudos e não para 15 mil, conforme se tinha dito, mas ainda nada está definido. Em relação ao ajuste salarial, também há incertezas. Esta sexta-feira, o governo reuniu-se com parceiros sociais para analisar as diretrizes do Orçamento do Estado para o próximo ano e colocou vários cenários em cima da mesa no que tange à melhoria do poder de compra em 2023. Uma reunião do Conselho de Concertação Social para analisar as diretrizes do Orçamento do Estado para 2023, um orçamento que propicie a estabilidade, a previsibilidade e que tenha em devida conta a dívida pública, o déficit, a reforma da máquina pública e a necessidade de se continuar a promover a proteção social por causa dos impactos da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, afirma o vice-primeiro-ministro Olavo Correia. Assim, uma das propostas saídas desta reunião é o aumento faseado do salário mínimo nacional, mas nada foi decidido ainda, nem em relação ao salário mínimo, nem ao ajuste salarial. O que nós estamos a propor é, em primeiro lugar, um aumento faseado do salário mínimo nacional e vamos discutir esse faseamento, mas há um princípio acordado em que nós devemos olhar para um aumento faseado do salário mínimo nacional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, no que temos que ser o privado, as empresas foram impactadas diferentemente por esta guerra e pela pandemia da Covid-19. Elas devem analisar caso a caso as condições que estão reunidas para conceder uma atribuição salarial ou não. Temos empresas que conseguem dar, mas temos outras que estão numa situação mais difícil e não conseguem. Portanto, é preciso analisar caso a caso. Em relação ao Estado, nós vamos analisar três cenários. O primeiro cenário seria o Estado continuar a fazer uma transferência direta de renda para as famílias menos procedentes que precisam de uma atribuição do Estado. Esse é um cenário. Um segundo cenário seria uma atualização salarial nominal, desde que o quadro orçamental possa permitir isto, apenas para os rendimentos mais baixos e mais impactados por este aumento do preço. E, em terceiro lugar, um terceiro cenário seria fazer uma atualização ao nível dos escalões de impostos, ao nível da atribuição de pessoas singulares, para anularmos o impacto do aumento do preço no aumento da tributação sobre os rendimentos mais baixos. Cenários que, nos próximos dias, vão ser analisados pelas equipas técnicas em diálogo com os sindicatos e o patronato, para se apreciar depois uma proposta concreta durante a próxima reunião de concertação social. Quando é que a decisão será tomada? Temos que entregar o orçamento do Estado a 1 de outubro ao Parlamento, significa que durante o mês de setembro teremos de tomar as decisões e as equipas estão a trabalhar. Estamos muito avançados em termos de elementos e de propostas e de sugestões. Nós estaremos, em início de setembro, até meados de setembro, em condições de apresentar uma proposta final, bem fundamentada, para uma decisão que seja não apenas uma decisão do governo, mas uma decisão que seja a melhor para o nosso país, que possa contar com o concurso e com as sugestões e com o debate que está a acontecer aqui entre o governo, os sindicatos e o patronato. Olavo Correia pede alguma contenção nas propostas dos sindicatos, já que, segundo diz, o Estado de Cabo Verde já tem uma despesa salarial anual de mais de 200 milhões de euros, ou seja, 20 milhões de contos.